Quando você vai fazer um determinado projeto de design, como você escolhe as cores desse projeto? Você sabe como fazer isso de forma adequada ou simplesmente escolhe as cores de forma aleatória e de acordo com o seu gosto pessoal? Fala criativos, tudo beleza, tudo certo. Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o Clube do Design. Nesse vídeo eu vou te mostrar três métodos para escolher as cores de um projeto de forma correta e fazer ele ficar melhor embasado. E fica comigo até o fim desse vídeo, pois no terceiro método eu tenho um presente para você. Muito bem, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Um erro bem comum de ser cometido quando estamos desenvolvendo um projeto é escolher as cores de forma aleatória ou de acordo com o nosso gosto pessoal. Isso não é bom, pois acaba interferindo na maneira como o público-alvo percebe aquele projeto. Isso vale para design de marcas, impressos, web design e muito mais. A primeira coisa que você precisa entender sobre a escolha das cores em um projeto é que essa escolha tem que ter uma justificativa. Na verdade, tudo em um projeto de design precisa ter uma justificativa. Porém, nesse vídeo vamos atentar apenas à escolha das cores. Então vamos para o primeiro método. Número 1, painel semântico. O primeiro método é utilizando um painel semântico para identificar cores presentes em um determinado tema. Agora você deve estar se perguntando o que é um painel semântico. Bom, de forma bem simples, um painel semântico nada mais é do que um quadro de referências visuais. Ou seja, um grupo de imagens que você reúne em um único quadro. Essas imagens precisam estar relacionadas a um tema, como por exemplo, música, local, sentimento e assim por diante. Vamos ver um exemplo na prática. Suponha que você precisa criar uma marca para uma academia de musculação. Você então vai criar um painel semântico com imagens relacionadas a esse tema. Depois disso, basta identificar as cores que se destacam nesse painel e então utilizar elas na sua marca. Na hora de justificar sua escolha, basta dizer ao seu cliente que as cores foram escolhidas por serem marcantes na representação visual do mercado em que a marca pertence. Vale destacar que você pode experimentar diferentes painéis com diferentes imagens e também experimentar diferentes combinações de cores no seu projeto a partir desse painel. O importante é que a sua justificativa vai estar coerente. Número 2, benchmark. Outra maneira eficiente de escolher as cores do seu projeto é através do benchmarking. De forma bem simples, o benchmarking nada mais é do que você observar os seus concorrentes e copiar o que eles estão fazendo de bom. O mesmo pode ser aplicado para o uso das cores. Eu já expliquei aqui no canal o que é benchmarking. Então se você quer saber com mais detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que aparece aqui no card. Vamos a mais um exemplo. Vamos supor que agora você precisa desenvolver um website para uma loja de roupas. Você então vai observar como são os sites dos concorrentes dessa loja e identificar quais são as cores que eles utilizam nos seus sites. Qual é a cor utilizada no background? Qual é a cor utilizada para dar destaque aos elementos do site? Qual a cor utilizada nos links e botões das páginas? Assim você consegue escolher cores para o seu projeto e com uma justificativa técnica. Número 3. A psicologia das cores. Outra maneira muito eficiente e uma das minhas favoritas é escolher as cores de acordo com a psicologia delas. Ou seja, o sentimento que uma cor causa e o que ela representa. Cada cor nos gera um determinado sentimento e nos estimula a ter determinadas atitudes. A cor vermelha, por exemplo, representa a paixão, a energia, a intensidade. Por conta disso, ela costuma ser utilizada em projetos que precisam representar algo intenso, forte ou com grande poder. Isso é apenas um exemplo, pois cada cor carrega significados profundos que renderiam vários outros vídeos. Uma dica importante que posso te dar para você conhecer a psicologia das cores e os significados de cada uma delas é o livro A Psicologia das cores da autora Eva Ehler, que está sendo publicado pela editora Olhares. Esse livro mostra qual é a relação das cores com os nossos sentimentos, explica quais são as sensações que cada uma delas transmite e também dá vários exemplos de como as cores são utilizadas em diversas aplicações. Esse livro é dividido em 13 capítulos e em cada um é abordado uma cor diferente. Além disso, o livro ainda traz muito conteúdo histórico sobre as cores, explica alguns testes feitos com cores, fala sobre os ditados populares que mencionam cada cor, nomes e sobrenomes relacionados a cada uma das cores e muito mais. É um conteúdo muito rico e que com certeza vale a pena você ter na sua biblioteca para estar sempre consultando quando for criar os seus projetos de design, seja para criação de marcas, design impresso ou design para web. Eu tenho esse livro na minha biblioteca e posso te garantir que ele é uma ótima ferramenta de trabalho. Lembra que eu disse que eu tinha um presente para você? Então, a editora Olhares disponibilizou um cupom de desconto de 20% em todos os itens da loja online, menos aqueles que já estão em promoção. Para ganhar esse desconto, basta você utilizar o desconto CLUBEDODESIGN20 quando for efetuar alguma compra no site da editora. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link com o site da editora Olhares. Então, criativos, aproveitem e já garante logo o seu livro A Psicologia das Cores e comece a desenvolver projetos com cores coerentes e marcantes. Antes de finalizar, só quero deixar uma observação de que esses não são os únicos métodos de escolher as cores de um projeto. Existem outros métodos e você pode aplicar cada um deles dependendo de cada tipo de projeto. Agora, me fala aí nos comentários como você faz para escolher as cores do seu projeto. Estou curioso para saber como vocês fazem. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Então, deixa um like para agradecer e fortalecer nosso trabalho. É bem rapidinho e você nos ajuda muito a divulgar o conteúdo do nosso canal. Não se esquece também de se inscrever. Assim, você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Bem aqui do lado, eu já separei para você outro vídeo muito bacana que fala sobre cores. E nele, eu ensinei como criar uma paleta de cores bem rápido e fácil. Então, aproveita e já dá uma conferida que esse vídeo está muito legal. Então, é isso aí, criativos. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.